A partir dessa visibilidade, a imprensa começa a me procurar, os jornais começam a falar de mim. É a primeira vez, eu me lembrei disso muito recentemente, mas essa oportunidade foi a primeira vez que me trouxe uma visibilidade pública, porque eu fui convidada pelo site onde eu fiz o abaixo-assinado, reivindicando o reconhecimento do meu nome, para fazer uma fala em São Paulo. Então você pensa, eu era uma garota do interior, que sou convidada para vir a São Paulo falar para um público sobre o sucesso do meu abaixo-assinado, que teve muitas assinaturas, milhares de assinaturas em pouquíssimos dias, forcei a empresa a colocar o meu nome e venci essa batalha. Então ali eu comecei a despertar para um caminho importante, o caminho por luta por direitos. Então eu diria que esse foi um momento crucial. Eu ainda não pensava em ser política. Ali é o meu despertar para uma ativista, para uma militante mais elaborada, organizada, mas não para ser política. O querer ser política das vias institucionais foi um processo que levou um pouco mais de tempo. Um processo muito doloroso, porque diferente da maioria das pessoas, eu nunca sofri hostilidade na minha infância, eu nunca tive o meu gênero reprimido, eu fui criada em um lar por mulheres, todas as mulheres, primas, tias, avós. E essas mulheres me deram a possibilidade e a liberdade de ser quem eu sou e de ser quem eu era. O fundamentalismo mudou um pouco essa lógica e essa liberdade, de uma forma muito violenta e abrupta, e eu não esperava por isso. Porque uma coisa é quando você sofre, desde a infância, retaliações, correções, etc. Outra coisa é quando você pode ser, existir, e em determinado momento, aquelas mulheres que lhe amavam, lhe amparavam, lhe davam condição de ser quem você é, passam a dizer, aqui não mais, aqui não pode. Nós precisamos corrigir isso. E uma das formas de corrigir é a violência, é a expulsão de casa, expulsão que vai me levar à prostituição. Muito jovem, como ocorre com a maioria das mulheres transexuais e travestis no Brasil ainda hoje, é importante que as pessoas saibam que 90% das mulheres transexuais e travestis vivem compulsoriamente da prostituição, porque são expulsas de casa com 14, 15, 16 anos de idade, ou até antes disso, e não contra o espaço no mercado de trabalho, a pedofilia e a hipersexualização desse corpo infantil, é uma realidade que a sociedade não discute, não olha para isso, e eu fui vítima dessa violência. A senhora saiu de casa com 14 anos, mais ou menos. 14 anos de idade, em volta dos caras. E ficou até... 18, 19, é muito difícil construir uma cronologia desse processo por conta do trauma mesmo, e da violência a qual esse processo me submeteu. E esse processo foi isso, então o fundamentalismo entra e ele diz, esta filha amada, querida, que era aceita pela sua família, já não pode mais, porque aqui há uma outra ordem dominante que diz que isso é demônio, que diz que isso é errado, que culpabiliza aquelas mulheres, porque vocês então são as responsáveis, acharam durante toda a infância isso acontecer de alguma forma. A minha mãe, na sua ingenuidade, não teve acesso a um discurso militante, ativista, não foi lá, ela só compreendeu que para crer em Deus, para ser uma mulher religiosa de fé, não era preciso praticar ódio e violência contra a própria filha. E isso foi um start que teve ali, ela com ela, ela com Deus, ela com a espiritualidade dela, que eu acho um processo muito bonito, porque não é um processo conduzido por teorias, é um processo de amor, é um processo de redenção espiritual, e ela percebe que aquilo não estava certo, que se ela não amasse, amparasse, não cuidasse, não soubesse nem onde a filha estava, quem faria? E aí ela me resgata, e esse resgate é o que me possibilita trilhar uma vida diferente. Talvez se a minha mãe não tivesse despertado para o amor, se a minha mãe não tivesse despertado para o que é de fato os ensinamentos cristãos, hoje eu não estivesse aqui, não fosse essa deputada, mulher mais bem votada, eleita pela revista Time várias vezes, etc., porque talvez eu não tivesse tido a oportunidade. O que falta muitas vezes a nós na sociedade são oportunidades, é o direito ao banho, à moradia, à escola, ao afeto, ao cuidado, ao lar, que nos garante e nos possibilita romper com a marginalidade compulsória e violenta. Então a minha mãe é um pilar importante, o mais importante pilar da construção da Erika Hilton que chega ao público hoje, que recebe as premiações que recebeu. Porque se eu não pudesse romper com a prostituição, com a mazela e com as violências, eu não sei se eu estaria aqui hoje na sua frente dando essa entrevista, conversando e tentando fazer o trabalho que eu me proponho a fazer dentro do Congresso Nacional. Então eu devo muito à minha mãe. Foi uma experiência muito dura, porque eu sou filha de mãe solo, minha mãe sempre foi o meu referencial e eu sempre tive muita devoção, muita admiração, muito respeito pela minha mãe, porque ela, para mim, era a nossa mulher que eu almejava ser, inclusive, porque é uma mulher muito vaidosa, cuidadosa, bem vestida e etc. E, de repente, da noite para o dia, minha mãe, que era a minha única, porque sempre fomos só nós duas, depois vieram as minhas irmãs e etc., mas eu perco essa mulher. Isso foi muito violento. E por muito tempo, eu abdiquei, ignorei a noção de família, eu passei a, inclusive, pregar contra as famílias. Hoje eu faço um exercício extremamente contrário, defendo a legitimidade de que nós tenhamos direito à família, porque, neste momento, negar a família era uma forma de me proteger do desprezo, do ódio e do abandono ao qual eu estava inserida. Eu digo sempre que eu nunca precisei perdoá-la, porque em algum lugar dentro de mim eu sabia que aquilo não era a minha mãe, porque eu sabia a mãe amorosa, a amiga, a parceira, a companheira, presente, estimuladora que eu sempre tive. Mas eu demorei para entender que os processos aos quais nós vivemos não era a responsabilidade dela, que ela era a vítima de uma cooptação fundamentalista. Mas eu não tinha ódio, eu tinha muito mais dor, eu tinha muito mais indignação, eu tinha uma revolta, porque eu perdi a minha base, eu perdi a minha estrutura. E eu sempre fui muito família, porque a minha família era uma família de final de ano passar junta, de almoço aos domingos na casa das tias, isso na minha infância. Depois isso foi se perdendo e hoje é muito mais perdido. Mas eu sempre tive essa base familiar. Eu fui criada pelas minhas tias no quintal da minha avó. Minha mãe, que sempre trabalhou fora, foi uma mulher trabalhadora, a realidade de mulheres negras nesse país, mas que era uma mãe sempre muito presente. Eu não tive ausência da minha mãe. Então isso foi um processo doloroso, traumático, violento. Nós nos distanciamos, sim. Eu saí de casa, fui para outras cidades. Eu voltava às vezes, porque aí tinha as minhas irmãs, que quando nasceram eu ajudei a criá-la. Então eu tinha um vínculo muito forte com as minhas irmãs, mas eram episódios muito lamentáveis, de muita violência quando eu voltava. Então eu passei bastante tempo distante da minha casa e da minha mãe, mas não tive que perdoá-la, porque em algum lugar eu sabia que aquilo não era a minha mãe. Não se tratava da minha mãe, e sim de uma manipulação. É uma denúncia, é um grito para que a sociedade pense no processo democrático e no que é a violência política de gênero hoje no Brasil. Eu tive essa reflexão em uma conversa que eu estava com a Manuela Dávila, um dia nós estávamos gravando um podcast, e me veio esse insight, e isso reflete exatamente o meu sentimento. Por quê? Porque quando você está na rua, primeiro você é o objeto de desejo daqueles homens que depois do ato em si o desejo passa e se transforma em ódio rapidamente e se torna visível nos olhares deles, mas a princípio você é o objeto de desejo ao qual eles pararam, escolheram, irão pagar por aquilo. Então você há em alguma instância algum tipo de tratamento digno dentro dessa relação, que depois pode se transformar para um tratamento odioso, violento e até execução do corpo. Isso não ignora, mas é preciso colocar que a princípio você é a escolha daquele homem. Segundo ponto, aquele homem não necessariamente é um homem poderoso e capaz de te executar, de te matar e de aniquilar a sua vida. Terceiro, o ódio e a violência e os perigos ao qual o nosso corpo está submetido numa esquina de prostituição, ele é um perigo da roleta. A roleta roda e aquela que não deu a sorte será premiada da vez da noite, como são todos os dias no primeiro país do mundo que ainda mata essa população. No Congresso Nacional não se trata de uma roleta, se trata de um nome, de um gabinete, de um mandato e de um CPF, que é o meu. As ameaças, os ataques, o ódio e a violência, ele é direcionado à minha pessoa como não era nas ruas. Esse anonimato da rua te protegia um pouco. Esse anonimato da rua me protegia e eu não estava lidando com homens que sentam na cadeira do poder e que se sentem acima da lei. ali existia algum tipo ainda que muito mínimo porque não se apudou na execução de um corpo de uma travesti no Brasil, não à toa nós somos esse país, mas ainda existia algum tipo de... algum limite porque nós estamos falando de homens que não são poderosos. Não são poderosos do ponto de vista do poder. Eles se sentem poderosos pela masculinidade, pela cisgeneridade, pelo falocentrismo, que dão a homens na sociedade patriarcal como a nossa uma noção de poder. Mas eles não eram poderosos do ponto de vista de matamos e saímos impunes. Hoje nós afrontamos e somos ameaçadas por estruturas que lidam com estes homens. E isso gera mais medo, isso gera mais pânico. Num Brasil que tem uma violência política de gênero como a nossa, no Brasil que executou uma vereadora eleita da forma como foi executada e seus mandantes seguem impunes sem saber quem se é. Então essa analogia, essa metáfora dessa comparação, ela serve para dizer vejam, eu enquanto deputada eleita com a visibilidade que tenho, hoje talvez corra mais risco do que quando era uma adolescente perdida numa esquina de prostituição. E isso não é para minimizar os riscos que essas meninas estão correndo nas esquinas de prostituição porque os riscos ali são extremos e com menos proteção do que eu tenho hoje, com menos garantia de proteção da minha vida, para não parecer que é uma banalização da discussão. É só uma analogia para que a gente consiga comparar, ter a fotografia do que é a violência política de gênero hoje no Brasil e do que é a minha sensação particular, individual de quando estava lá e de quando estou agora com o meu mandato de deputada federada. E já foi uma questão, né? Há anos atrás, quando o movimento LGBTQIA mais ganhava força no Brasil, havia essa discussão sobre, ah, não podemos confundir a luta identitária porque o mais importante é a luta da classe trabalhadora, é a luta de classe. Mas a gente entende que a luta de classe não vai resolver todos os problemas. A identidade do ser, ela também compõe uma discussão que muitas vezes está atrelada à luta de classe porque na grande maioria das vezes, quem está lutando a partir do dispositivo da identidade também é a classe oprimida no viés da classe. Também é o grupo oprimido na característica classe. Então eu acho que as lutas se somam, eu acho que elas corroboram, mas que elas não podem ser separadas, divididas. Ah, não, nós temos que falar apenas sobre classe porque a classe é o pilar. Não, a questão racial é uma questão que muitas vezes antecede a questão de classe. A raça como um dispositivo de violência, de desigualdade, de opressão, de aniquilação, de escravização do corpo, ele antecede o debaixo da divisão da sociedade como uma classe. Eu não posso secundarizar a questão racial, eu não posso secundarizar a questão de gênero, eu não posso querer negociar estas questões para elencar qual é uma questão prioritária. Esse, para mim, é o debate de uma esquerda antiga, de uma esquerda ultrapassada, que precisa se atualizar. Não é colocar uma agenda em detrimento de outra agenda, é interseccionalizar as agendas. A palavra interseccionalidade, ela tem esse sentido, ela ganha este objetivo, unir, unir para fortalecer, unir para mostrar as diferenças, unir, porque senão é debater só classe, mas aí a discussão de mulheres negras, da comunidade LGBT, dos povos indígenas, dentro de um debate de classe, quando vai ser discutida, por exemplo, com homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, discutindo as demandas da classe trabalhadora, onde entra? Será que as realidades e as vivências dentro do espectro da classe trabalhadora, ela é igual para todo mundo? Será que eu, enquanto uma mulher travesti negra, enfrento os mesmos problemas que um homem branco na classe operária, na classe trabalhadora? Não, obviamente que não, porque o demarcador raça, gênero, orientação sexual, etnia, são extremamente importantes e atravessam as relações de poder na sociedade brasileira. Se nós ignorarmos isso e tratarmos a questão de classe ou as questões da classe trabalhadora como sendo uma coisa homogênea, nós cairemos num grande equívoco, que é dizer que as pessoas não sofrem opressões distintas por serem mulher, por serem negras, por serem LGBTs, que é mais, mesmo que seja dentro do ambiente da classe trabalhadora, mesmo que seja dentro do ambiente da classe operária. Os indivíduos não experimentam as violências, os prazeres, as delícias da vida da mesma forma. E os demarcadores são importantes para que nós possamos fazer, saber e orientar quais são as reivindicações que precisamos fazer naquele momento. Por isso, para mim, esse é um debate superado, esse é um debate atrasado, esse é um debate vencido e me surpreende muito que ainda hajam vozes que se levantem para dizer não, é preciso ignorar essas camadas. A camada que realmente importa é essa. E aí a pergunta que fica é quem está dizendo que é preciso ignorar essas camadas? Eu tenho certeza que não são as mulheres negras, que não são as LGBTs, que não são os povos indígenas que estão dizendo que é importante secundarizar essas vozes. muito provavelmente sejam homens em sua grande maioria brancos que estão dizendo para que olhar para a questão racial ou para a questão de gênero ou para a questão de sexualidade? Vamos centralizar em uma única pauta. Para nós, não faz sentido.